As iluminações decorativas estão por todas as partes. Residências, lojas e espaços públicos se assemelham no sentimento natalino. Com 40 anos de experiência no ramo de decoração, essa designer fez um projeto para 2015 em que a cor branca ganha mais espaço. Uma forma de expressar um apelo pela paz mundial. Comecei a trabalhar nessa linha como uma forma de dar o meu testemunho, de contribuir para essa sintonia da paz. Porque se você está no maior calor do mundo, em Teresina, de 45 daos, você fica na frente de uma vitrine toda de neve, toda branca, com menos coisas, mais minimalista e mais serena, isso te passa uma sensação de paz. E o mundo não precisa de mais nada. Que nesse Natal a gente só tem que pedir muito a Jesus paz, porque o mundo precisa de paz. Além de beleza e inspiração, as luzes de Natal precisam oferecer segurança ao ambiente. Usar materiais inadequados ou fazer uma instalação descuidada representam risco, por exemplo, de choque elétrico. Esse engenheiro elétrico especialista em segurança do trabalho aconselha o uso de materiais com selo do Inmetro e chama a atenção para outros cuidados fundamentais que evitam tragédias com descargas elétricas. O consumidor deve preferir usar lâmpadas LED, que são lâmpadas que consomem menos. E assim, deve-se ater principalmente à qualidade do pisca-pisca que ele compra ou da fiação que ele vai comprar para montar essa árvore. Normalmente, usar um ano ou dois anos, quanto mais tempo, pior as condições dele. E assim, o cuidado também que a pessoa deve ter é não colocar essa fiação de árvore de Natal em estruturas metálicas, procurar colocar em produtos que não sejam isolantes, que sejam isolantes, por conta exatamente desse risco aí. E ter a preocupação de ter um aterramento no fio terno.